Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Vocês sabem, eu já falei pra vocês que odeia a Great League, né? Eu já falei várias vezes pra vocês, eu odeio essa liga, velho. Não, o DI é muito forte, na real eu só não sou muito fã. Não é que eu odeio, eu só não sou muito fã. Porque eu acho que é uma liga, é uma das mais divertidas, porque é diverso, só que essa diversidade tem um preço muito alto. Bom, aqui eu me dei mais ou menos bem. Porque assim, o nó de grama tira bastante coisa, mas na realidade ele ganha esse match. Ô, Lôcoli! Obrigado pela raid, lindões. Sejam todos bem-vindos aí, quem tá vindo pela raid do Lili. Obrigado pela raid, seu lindo. Sejam todos bem-vindos, fantasmas. Estamos fazendo uma GBLizada aqui, humildes. E reclamando do evento de Sméagol, que a gente não vai pegar, entendeu? Que é basicamente isso que a gente tá fazendo aqui, reclamando. Que é basicamente pra isso que serve. Derrota, 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 declamação e derrota. Coragem de jogar GBL. Que a gente não faz por um pouco de dust, né, não, Cianeta? Como é que você vai, Cian? Tudo bem? E aí, Flame? Boas, meu querido. Tô aqui vendendo o Sukiaki e te assistindo. Humilde, Manizete. Humilde. Boas, velho. Boas vendas aí pra você. O Liguinho que errou nas moedas, eu fiquei tenso. Como assim, gente? Como assim? E aí, o cara trocou, eu nem vi, velho. Ele trocou lá pro Nine Tails, eu nem dei uma olhada, velho. Obrigado pelo ganho que ele li. Big beijo, velho. Nananana. Tananã. Ai, eu queria, eu queria ter ganhado esse CMP. Qual será o último dele pra ele ter trago de volta o Baixodon? Quem não tem sorte, não tem sorte, né, amigo? Tô de Regis, Nine, Alola, Pelliper. Eu não tenho um Pelliper ainda, cara. Preciso fazer um Pelliper. Mas não tenho nenhum bom também, né? Já foi a época do Ingo. Eu acho que ele vai fazer um Switch aqui. Ou ele vai ficar defendendo, que nem um doido, sei lá. Ué, eu achei agora que ele ia trocar. Vai gastar os dois escudos em mim pra quê? Vai carregar a energia do Victree, vai trocar, eu acho. Talvez. Cara, eu poderia farmar com a Nine Thales, mas eu vou escudar aqui. Agora ele vai fazer o Switch. Não é possível, não faz nem sentido se ele não fizesse o Switch. A, B. Não faria nem sentido se ele não trocasse. Gastar os dois escudos aqui, que Play 2, né, velho? Eu não teria gasto. Tem duas fadas atrás. Ah, tem não. Tem não. Uma pode ser, duas não. Eu tanco isso aqui de boas. O primeiro é lançar chamas e o tanco de boas. O segundo é uma Great, exatamente por tudo que pode acontecer. Ah, então. Eu acho muito... É meio complicado demais você lidar com o Meta. E aí, eu acho que é uma liga que às vezes... Não é sempre, tá? Não é sempre. Mas às vezes é uma liga que é muito mais focada em sorte. Entendeu? Aí, tipo, fica uma liga muito focada em sorte. Nossa, o Vigorate é uma boa mesmo com essa liga. Hum, eu acho que eu vou trocar. Aí, eu vou colocar um Pokémon pra... E tacar o Vigorate. Humilde Menso. Hum. Hum. Assim, eu vi que ele trocou. Eu vou dar o golpe mesmo assim. Dane-se. The fuck, velho. Eu vou rodar esse time aqui, velho. Eu devia finalizar o 7, mas... Já no gol dessa liga mesmo. Então, dane-se. Tenta é Cesar Vigor Vigor Viscash. Não, o Cesar é muito ruim nessa liga pra mim. O Cesar é meio zoado pra mim. Nessa liga, né? Será que ele tá com um impulso psíquico? Bom, dessa vez eu não vou pagar pra ver, não. Se ele tiver... Tacar um nó de grama que tira mais dano. Eu vou ver agora se ele tá com um impulso psíquico. Eu vou escudar. Esse primeiro. Dá um deslize de pedra. Beleza. Tá tão mal, não. Sentiu uma falta do Cibuai agora. Sentiu uma falta do Cibuai agora. Eu sei que parece loucura, tá? Eu tenho a solução que parece loucura colocar o Vigor Vigor Viscash. O lag! Mas eu prefiro o Tunker no Vigor Viscash do que no Deoxys. Que aí depois eu posso encaixar o Deoxys com o Cibuai, entendeu? Mendibus parece legal. Pode ser que eu coloque Mendibus mesmo, né? Retorno. Beleza. Já esperava. Já esperava o retorno. Porque na teoria, se ele escuda isso aqui, eu ganho farmando. E... Se ele vem com Deoxys, ele não tem tanto farm, entendeu? Então pra mim é melhor. Aí aqui eu volto com o Cibuai. Aí eu vou de farm e dá, ó. Eu não vou nem escudar. Porque eu sei que ele tanca aqui relâmpago. Ele tanca também os listos de pedra. Ele fica não tão low life, mas ele tanca pelo menos. Aí aqui eu volto. Assim, os escudos ele vai ser obrigado a gastar, né? Cara, eu acho que dá tempo de chegar em outra esfera antes ainda. Antes dele... Antes dele me derrubar. Eu acho, né? É, esse time já tá rodando um pouco melhor. Mesmo com... Aí tá vendo? Mas foi só eu tirar a fraqueza do listador que eles pararam de aparecer. Aqui não vai ser HK, infelizmente. Ih, eu acho que deu ruim aqui, na verdade. Eu acho que ele tem uma esfera carregada. Eu vou ser obrigado a vir aqui. Porque eu te confesso que eu não contei. Eu deveria contar. Mas eu tenho farm ideal lá no Deoxys, né? Eu não sei se ele tem... O Deoxys pode ter um deslize já, mas eu prefiro... E pela segurança. Beleza. Joga safe. Joga safe que é melhor, guys. Joga safe que é melhor. Quero começar a chocadeira elétrica pra te dar. Quando chegar, manda entregar o Opel Mild, velho. A chocadeira elétrica ia fazer... Ia dar uma ajudada, velho. E o pior é que esse... Esse Trofos aqui trollou, velho. Talvez eu devia esquivar o Empolion e entrar... Ou, devia ter... Trocado pelo Deoxys. Ele foi o que ganhou, não foi... Não, é... Bom, contra mim ele perdeu. Ele... Acho que... Ele saiu também depois do campeonato. Não saiu, né? Tipo... Se não me engano, a gente ficou empatado na mesma posição. Negócio assim. Pokémon de Fliperk não, cara. Tem muita gente que tem o Trofos aí de troca. Eu mesmo vou ter um Trofos de troca. Talvez no final de maio ou em junho eu vou ter um Trofos de troca. Porque um amigo meu... Ele é diplomata. Ele passou pela África e pegou um. Ele só conseguiu pegar um. Aí ele falou, mano, é seu. Eu não jogo PVP mesmo, também não me importo. Então, é seu. Aí ele vai me dar. Olha, eu fui muito cagão agora. Porque dava pra chegar de boas no... No Relâmpago. Só que eu fui cagão achando que ele ia me derrubar antes. Primeiro eu vou deixar passar. O segundo não. Melhor não arriscar. Pois é. Olha aí, ganancioso. Olha aí, ganancioso. Eu fui muito cagão. GG, GG não, mano. Ele ainda tem play ainda, velho. A gente nunca sabe as plays do oponente. Vai que, né? A gente nunca sabe. Se ele der um soco empoderador e um soco de gelo aqui, ele ganhou, acho. Hum. Tá vendo? Ele tem play ainda. Tinha play testar isso aqui pra ver se rola de algum jeito. Se tá certo de algum... Hum, esse time tá fraco contra elétrico. Ai, meu Deus. Agora que o Deoxys aparecer, meu. Scissor é top contra fada. Não, o Scissor é top contra fada, mas nessa liga aqui o Scissor é muito papel. Ah, então, ruim no Scissor nessa liga, em todas, na verdade. Ele já é um pokémon papel, só que nessa liga ele é muito mais. Ele começa a tomar de pokémons que, mano, não deveria, entendeu? Tipo, toma dano neutro e morre no dano neutro, sabe? É meio complicado isso aí. Eu vou dar umas dos ares e trocar. Só pra ele gastar shield. O Hitmonty é muito forte, velho. Tanto de dano que ele tirou. Olha o tanto de dano que ele tá tirando no contra-atacar, o bicho é muito forte. Bedrill, beleza. Mas ele gastou energia, eu vou trocar pro Jalicente. E aí, provavelmente, ele vai querer trocar pro Drift. Ele trocou antes, até. Beleza, balona roxa. Caramba, o troca de pokémon toda hora. Pois é, velho. O timer de troca dele tá que nem... Tá antigo, né? Tá o antigo. O cara quer me debuffar aqui pra atacar o Bola Sombria, mas nem compensa eu não escudar aqui. Poderia só de meme debuffar ele, mas não vou jogar certinho. Pronto, ó. Vou debuffar ele, ó. Só de raiva. A briga de balão, né, velho? O pior é que os dois são muito bons, velho. Tanto a Jalicente quanto o Drifling são muito bons. Eu gosto dos dois. Dá pra você fazer play com os dois. Ó, só de meme eu tô debuffando ele. Só de meme eu vou ficar debuffando ele. No meu PvP, a Altaria sempre foi um trunfo. Já usou ele? É, cara, assim, o que tá aparecendo pra mim, a Altaria, até seria útil, na real. Pode ser que eu use ele mesmo. O Altaria até que é útil aqui, quanto o que tá aparecendo pra mim. Nessa liga eu ainda não usei, não. Deu certo a debuffada. É, deu certo. O Jalicente é bom, cara, mas às vezes ele afunda muito. Inclusive, esse Jalicente que eu tô usando aqui, velho, ele seria bom contra a Altaria. Mas eu tô escolhendo usar ele com jato de bolha. Ó, derrota. Derrota. Ah, esse time não tá muito legal, não, na real. Não tô gostando de jogar com ele, não. Tô achando meio meh, pra ser sincero. Tô achando meio meh. Meio meh. Tem que ter muita sorte pra jogar com esse time. Hum, baixo eu dou um hard counter do meu time. Eu vou guivar o Mandibus e... E deixar, porque eu só tenho o Jalicente contra o Bachodon. Então eu vou guivar. Pra não perder o... sei lá. Nenhuma play. É, eu tô achando esse time bem meh, na verdade, guys. Acho que depois que acabar essa batalha, eu vou trocar ele. Bem chato de jogar, na verdade. Aí eu volto com o Jalicente. E vejo o que acontece. Nossa, o Lança-Chamas. O cara quis baitar alguma coisa assim, é isso? Acho que ele quis jogar o Lança-Chamas pra poder farmar. Mas não é tanta diferença de energia de um pra outro. É bem pouco, na verdade. Cara, por pouco não dá pra jogar outro jogo sujo em cima dele. É igual? Eu achei que era parecido. Esse aqui é gume de pedra. A não ser que ele não tenha, né, gume de pedra. Na real, não precisava nem escudar esse aqui. Eu só escudar... O cara não tem gume de pedra, eu acho. Ou ele me beitou. Ou ele me beitou. Ele quis me beitar de algum jeito. Não, ele não me beitou não, ele não tem. Ele não tem. Ele real não tem. Pode farmar ele aí até amanhã. Que estranho, né? Do nada o cara me tacou um negócio e ele não tem, velho. É, mas olha o tanto de dano que ele tirou de mim. Foi lá um jogo tão bom assim não, velho. Agora depende do que ele tiver por último, cara. Tá tudo no que ele tiver por último. Dependendo do que for. Acabou as músicas. Preciso colocar outras. O cara tá debufado até umas horas. Mas o problema é que ele tá com dois escudos. Depende de... Se ele tiver um meditian aí, beleza. Aí eu ganho. Vai ser por muito pouco que eu não vou ganhar isso aqui, velho. Ou eu vou ganhar. Bombinha de lodo. O problema não é ele. O problema é o Altária. É a Altária já debufada e tal. Com energia. É sempre isso aí, velho. O problema é o Altária. Aí tá vendo como o raio congelante fez falta agora do Gelli Cent? Eu ganho isso aqui ainda, será? Tá bem na... Na Beirolis. Nossa, o Miod, velho. Nossa, esse cara deve tá muito bravo agora. Ele deve tá muito... Ai, ele deve tá muito bravo. Esse cara deve tá muito bravo, velho. Eu, no lugar dele, eu ficaria muito bravo, velho. Sabe, no lugar dele, eu ficaria muito bravo.